MAPIA DE TUAS SATAS Já percebeu que todo meu amor é teu amor Então vem cá, que nós o Teca escreveu Parece que nos conheceu Mel e girassóis, te peço, só te peço Fica Fica Me queira e queira ficar Fica Fica Me queira, queira MAPIA DE TUAS SATAS Viajei nas tuas entrelinhas Que te entregam e dizendo melhor em ti Me pegue no céu da sua boca Me riquei contando as suas curvas Tua labirinto, rua sem saída E em dia tua alma, lua vem cá Congela o teu olhar, meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós o Teca escreveu Parece que nos conheceu Mel e girassóis, te peço, só te peço Fica 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 Me queira e queira ficar Fica Fica Faz o que quiser de mim, contanto que não fosse tempo Fica 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 Me queira e queira ficar Fica Fica Faz o que quiser de mim, contanto que não fosse tempo pra me amar Ai 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 Oh, oh, oh